Salve rapaziada, olá como é que vocês estão, está tudo bem, cabrazinha com o Pro Hero 8 Blacks, está com, deixe-me cá ver, está com 80, não, 60% de bateria, e agora vamos até casa depois de 2 voos com o RPD. Eu acho que só preciso baixar aqui a câmera assim um pouquinho e ficará assim por aqui. Deixa-me cá tirar a luva porque é difícil, não é? Onde é que anda o pinozinho da bagaça? Ah, está aqui por baixo. Ok, para aí, filha, estás com pressa? Bom rapaziada, estou a gravar a volta para casa em 1080pura, 60, não é? E vamos lá, está tudo hidrado, cheio de gelo. É que pelo menos está gelo, ó, uau, uau, uau. Pois é, meus caros amigos, é isso aí, está tudo agora a regressar a la casa, tipo, a ir embora, não é? E nós também vamos. Rapaziada, vou-vos contar, hein, tio? Caráculas, meus caros amigos, olha que solinho lindo lá em cima, ó. Meu, eu sei que a bateria vai chegar até casa, vai dar para gravar mais este videozinho. Que decida infernal, hein? Vocês acreditam, meus amigos? Que decida infernal ali para... Ali para... Para descer, meu. Jesus, quando terminei os boozinhos, tá? Quando terminei os boozinhos, meu. Chega para lá, Zé. Quando terminei os boozinhos, ó, meus caros amigos. Ha! E sabem porquê? Porque eu vou-vos explicar, isto choveu durante vários dias, não é? E... E como choveu, a neve... A neve derreteu, não é? O que é que acontece? Embora ali tem muita neve, mas tipo, ela não derreteu nessas, ó. Aí, onde vocês estão a ver, ó. Essa quantidade toda de neve não derreteu. Resumindo e concluindo. Resumindo e concluindo, não é? A neve ficou, pronto, levou com aquela chuva em cima. Ó, meus caros amigos. Ó, meus grandes amigos. Ela ficou mole. Essa neve aí, ó. Tchê! Rapaziada. Agora é sempre de gás, hein, tio? É assim, eu vou com a viseira aberta, rapaziada. Porque isto está um pouco de frio, não é? Vocês estão a ver que eu estou num... Num território... Branco! Só a única coisa que se vê... Preta é aqui a estrada, meus caros amigos, tá? Eu acho que a câmera está muito boa assim. Vai andar ali um parapente. Ela está um pouquinho angular. Só não sei se ela estará muito para cima. Eu dou a impressão que ela está um pouco para cima. Agora deixem-me cá ver. Muita calma. Aqui uma bagaça. Prontos, vai ficar assim até terminar o vídeo e acho que fica... Acho que está boa. Não vou estar... Não vou estar a distrair. Oh, velha-me, senhor! Velha-me, senhor! A váculas baixas ou não baixas? É, dá-me a impressão que a câmera estava um pouquinho alta. Olhem aí onde foi feito aí o... Campeonato do Mundo, desde aqui, foi aí. E é isso aí, rapaziada. Hoje está porreirinho, não está assim aquele frio. Não está aquele friozão. Oi, tudo bom? Senhor! O outro dizia assim... Muito obrigado. O outro dizia assim... Sai... Sai da estrada. Oh, meus amigos! Sai da estrada, mano! Bom, eu estou a andar à confiança porque, assim, isto choveu, não é? Uma vez que choveu, a neve teve que derroter, certo? Portanto, portanto... Oh, meus amigos! Não vai ninguém, siga para bingo. É isso aí, rapaziada. Aquele grande abraço aí, forte de coração, ué? Aí para todos, tá? Cuidado que vem aqui o cãozinho. Ah, chega para lá, meu! Obrigado! Jesus, meu! É, rapaziada, isto aqui é um ponto que passa aqui... Meu Deus do céu, vocês não estão bem a ver a bagaça. Vem para aqui. Passa por aqui gente de, sei lá, meus... seres humanos de todo o mundo. China, Japão, Austrália, Canadá, Bernadão, Bernadão... Ui! Meus caros amigos! Tchê! De todo... De todo o canto do globo. E, claro! Não é? Bom, e vamos nós! Olê! Bom, rapaziada, é isso aí, meus caros amigos. Aquele muito obrigado aí a todos que assistem aí, claro, meu! O canal, não é? Agora o sonzinho está a sair direitinho, porque eu estou com a... Estou com uma câmara nova, que é a Hero 8. Olhem aí a vilagem! Hã? Da vilagem, hã? Eu estou a gravar com a Hero 8, porque, claro, a GoPro Hero 7, ela está boa, grava tudo direitinho, mas, meu, só... Ela... Ela queimou qualquer coisa, meu! Eu não sei, ou foi alguma palheta, qualquer coisa, que... É sim, ela carrega... A câmara ligada ao carregador, ela carrega... Mas, tipo, levando aqui com o conector do microfone, ela... Como é que eu vos vou explicar? Ela... Prontos, não funciona o microfone, tá? E é isso! Nossa, que vento, meu mano! Oh yeah! Iuhu! Que vento! Ó, vem aqui um chinês, ó! Iuhu! Tchau, ching! Chin, chong, ching! Ling, ling, wong! Ha, ha! Pois era que é nada, termino aqui o videozinho, meus caros amigos, é isso aí... Deixar aquele... Aquele grande beijinho... A minha fã número 1... Claro! Uau, buraqueira! Que é a minha mamã linda, claro! Ah, é isso, rapaziada, tá? Aí um forte abraço aí a todos... Aí de coração... People a passar aí no... Espaçadeira, tal... Xingling... E é isso! Ó, aqui, olhem aí os menos aí dos skis, ó! Estão a vê-los aí, ó! Pois é, meu! O grande problema não é esquiar! O grande problema não é descer as pistas, my brother! O grande problema é ter que subir! Que isto também sobe bastante! É ter que subir com os skis às costas! E com o peso do equipamento, botas, capacete e afentes! E é isso! Aqui me despeço de mais um videozinho por hoje! E, rapaziada, vemo-nos aí no próximo voo ou no próximo video! Prontos! Caros amigas, até ao próximo! Fiquem bem! Tchau, tchau! Fui!